Fala galerinha do canal Tempeste, Marcelo Tempeste na área trazendo para você mais um vídeo para o canal aqui, eu acabei de postar aí um vídeo ensinando o acesso a Yalahar, ok? Você pedindo permissão em Edron, você fazendo a primeira missão da Explorer Society, fazendo a missão lá em Khazurdum, entregando a Pikax que ele pede lá na Explorer Society e aí tendo a liberação para ir para Yalahar, só que você chega em Yalahar e para você voltar para cá, para outras cidades, você precisa sempre pagar 400 GPs no barco de Yalahar, não no barco principal, mas no barco do capitão lá ao lado e sempre você vai ter que ir para o Liberty Bay para depois voltar para o Liberty Bay porque você não tem ainda a quest da Search Around Quest que eu vou deixar aí na descrição do canal o link dessa quest, ok? Para você ter as passagens mais baratas e poder fazer essas viagens, você precisa pegar os cinco itens que o rapaz do barco lá, o barqueiro pede, então você vai vir aqui e pegar o primeiro item que é aqui no Lionel, no Lionel, vai falar High Trade, ok? Vai falar High Trade, vai comprar o Home Flash of, né? Flash of Home, primeiro já está na bag, ok? A gente vai pegar esse primeirozinho aí e agora a gente vai seguir na sequência para pegar os outros itens que vai ser necessário para esta quest, ok? Vamos lá, primeiro em Liberty Bay, o segundo a gente vai pegar em Venore, vamos chegar aqui, vou mostrar aonde que é, High Venore Yes, tá? Fica logo aqui ao lado ó, a loja de flores, aliás, aliás, a loja de frutos, ok? Loja de frutas, eu acho que ela vende flores também, se eu não me engano, acho que é basicamente frutas, ó, tem flores também, mas você vai vir aqui ó, no Rodney, High Trade novamente, ok? E aí vai pegar agora aqui ó, o sample, olha aí, sample, olha aí, Joel F. Vendorians, Pais, pegou aí, é o segundo item que a gente precisava, e agora de Vendor a gente vai para Carlin, pegar o próximo, que fica próximo ao barco também, ok? Vamos falar High Carlin Yes, Opa, e aí faltou dar o ex, chegamos em Carlinho, saltamos do barco, pegamos o primeiro corredorzinho subindo aqui, a loja fica logo aqui do ladinho, ó, na Florentine, Rai, 3, primeiro itemzinho dela, esse aqui, vamos comprar, olha aí, o item, ok, compramos na Florentine, e agora a gente vai partir pro quarto item em Abdendrial, vamos falar Rai, Abdendrial, Yes, e vamos comprar lá o quarto item, são 5 itens no total, fica aqui pra cima, e a gente vai seguir aí, pra pegar o quarto item necessário, pra termos aí, as passagens mais baratas, que é da sexta-around quest, que é essa, essa questzinha, de dar esses itens pro barqueiro lá, pra poder ter as passagens mais baratas, ok, fica aqui ó, no Brasite, olha aí, Rai, 13, vai pegar esse bot de rum também aqui, aliás, o de Liberte Bay é de rum, e esse é de leite, é de milk, um pote de rum e um pote de mil de leite, vamos pegar agora o último que precisamos, em Darasha, o último necessário está em Darasha, ok, bem rapidinho, tá vendo, você pode, quando você for fazer o acesso a Yalahar, se você não fez ainda, já levar tudo isso na sua bag, aí, que aí, quando chegar em Alahar, você já faz essa missãozinha lá, muito rápido e fácil, e pronto, já otimiza aí, teu tempo, Rai, Venor, yes, Rai, Darasha, yes, yes, olha que legal, me jogou no barco pirata, barco fantasma, né, muito fraco esse barquinho aqui, é tranquilo, não tem perigo nenhum, se descer aqui embaixo tem um vampiro, e se eu não me engano, dois demoesqueletos, é só vir aqui, ó, e passar no teleporte, pronto, você está aí, em Darasha, e a gente vai aqui, no centro de vendas do comércio aqui de Alahar, ou, perdão, de Darasha, o centro do comércio de Darasha, para poder aí, pegar o último item, ok? Vamos chegar aqui, subindo aqui, ó, é aqui, no Omur, Rai, Trade, vamos pegar esse aqui, ó, esse itemzinho aqui, é o Sample of Sandy, Wasp Honey, é uma Honeycomb modificada aí, né, dourada, bonita, pronto, agora com todos eles na mão, a gente vai novamente para Yalahar, como a gente não tem as passagens gratuitas ainda, a gente vai ter que fazer aquele percurso por Liberty Bay, lá no Capitão Max, mesmo que te leva para Calaça, ok? Então, a gente vai vir aqui, ó, aí no canal Tempest, eu quero trazer sempre, hunts novas, hunts otimizadas, como fazer mais XP's, com levels mais baixos, mais rápido, dicas, truques, que muita gente não conhece, a gente aprende nesses quase 20 anos de Tibia, né, a gente vai passando um pouco da nossa experiência para os novos jogadores, ou para aqueles antigos que não se preocupam muito com isso, né, olha, o Capitão Max aqui, Rai, Yalahar, Yes, vai cobrar 400 pila, tem uma mão no nosso bolso, e agora a gente vai vir aqui, ó, no barco principal, vai falar aqui com o Carite, vai falar Rai, e aí vai falar o nome das cidades que a gente pegou, os itens, ok? E vamos lá, Venori, não tanto faz a ordem, tá bom? Venori, Yes, Abdendrel, Yes, Carlin, Yes, Daracha, Yes, e Liberty Bay, Yes, pronto, pegou todas as paradinhas, deu quest, logo update, e agora se eu quiser fazer aqui, falar com ele, passagem, ele vai me dizer todas as cidades que eu posso agora utilizar, ah, mas eu não trouxe nada de tarde, eu não trouxe nada de Ancramon, não tem problema, você acabou de liberar o barco agora, e vai pagar passagens mais baratas a partir de agora, ok? Então, essa aí, você pode vir aqui no teu quest log, e ele vai estar aí, ó, liberado para você, eu não sei se está aqui em serviço, está aqui, ó, a Seralt Around Yalahar completada, ok? Ela fica dentro da InService Yalahar, ok? Então, quest realizada, agora você paga as passagens mais baratas. Galerinha, forte abraço, ajuda muito o canal, foi criado essa semana, então, preciso muito da sua ajuda, com likes, com a inscrição de vocês no canal, deixa o sininho, estou fazendo três vídeos por dia, muito conteúdo, trazendo muita coisa para vocês aí, ok? Grande abraço e fui!